Eu não sei se errei Eu só sei que te amei Fiz de tudo pra ser o seu mundo Seu porto seguro meu coração te dei Mas você desfez do meu amor E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Eu disse fica aqui Você fugiu de mim Nada restou Nada restou Do nosso amor Eu não sei se errei Eu só sei que te amei Fiz de tudo pra ser o seu mundo Seu porto seguro meu coração te dei Mas você desfez do meu amor E não se entregou E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Quem desistiu de mim Nada restou Nada restou Nada restou Do nosso amor Essa é Nem coragem Nem coragem tem de olhar No meu olho pra falar Desde pouco da manhã Você me liga Diz que agora quer me ter Só como amiga Avisou que já se decidiu Mas o problema é que você Falou, falou e não me ouviu Que você não me amava Eu já sabia Mas terminar por telefone É covardia Foi só ouvir o todo Seu alô Que meu sexto sentido Me avisou Que você não me amava Eu já sabia Mas terminar por telefone É covardia Só me deu o que não mereço E botou o ponto final Onde era só o começo Como é que é? Banda Que é meio Desde pouco da manhã Você me liga Diz que agora quer me ter Só como amiga Avisou que já se decidiu Mas o problema é que você Falou, falou e não me ouviu Que você não me amava Eu já sabia Mas terminar por telefone É covardia Foi só ouvir o todo Seu alô Que meu sexto sentido Me avisou Que você não me amava Eu já sabia Mas terminar por telefone É covardia Foi só ouvir o todo Seu alô Que meu sexto sentido Me avisou Que você não me amava Eu já sabia Mas terminar por telefone É covardia Só me deu o que não mereço E botou o ponto final Onde era só o começo J.J. Douglas Hample Como é que é? Banda Que me Bloqueei você no Insta Mas por outra conta Vejo seus stories Apaguei seu número Não sei porquê Mas sei ele de cor Tu me machucou Eu sinto sua falta Embora eu saiba que vou ter que te esquecer Ainda não fiz É complicado Eu gosto de lembrar tudo o que fizemos Tô dirigindo nas ruas que você me beijou Ouvindo as músicas que um dia me dedicou Eu diria pra você voltar Isso não se pede É melhor pedir a Deus pra cuidar de mim Tô dirigindo nas ruas que você me beijou Ouvindo as músicas que um dia me dedicou Eu diria pra você voltar Isso não se pede É melhor pedir a Deus pra cuidar de mim Bloqueei você no Insta Mas por outra conta Vejo seus stories Apaguei seu número Não sei porquê Mas sei ele de cor Tu me machucou Eu sinto sua falta Embora eu saiba que vou ter que te esquecer Ainda não fiz É complicado Eu gosto de lembrar tudo o que fizemos Tô dirigindo nas ruas que você me beijou Ouvindo as músicas que um dia me dedicou Eu diria pra você voltar Isso não se pede É melhor pedir a Deus pra cuidar de mim Tô dirigindo nas ruas que você me beijou Ouvindo as músicas que um dia me dedicou Eu diria pra você voltar Isso não se pede É melhor pedir a Deus pra cuidar de mim DJ Douglas Sampley Quando fecho os olhos Você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo e eu não sei o que eu faço com meu coração Traz mais cerveja e aumenta esse modão Pra eu poder aliviar dessa situação Nunca demonstrei sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Tudo diferente pra você ficar É, vou descontar a raiva na minha cachaça É onde que eu bebo e não voltou pra casa É, vou descontar a raiva na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar essa dor Quando fecho os olhos Você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo e eu não sei o que eu faço com meu coração Traz mais cerveja e aumenta esse modão Pra eu poder aliviar dessa situação Nunca demonstrei sentimento Não sou fácil de me entregar Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Pra você ficar É, vou descontar a raiva na minha cachaça É onde que eu bebo e não voltou pra casa É, vou descontar a raiva na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar essa dor E o que eu faço pra curar essa dor E o que eu faço pra curar essa dor Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero trabalhar Não quero trabalhar Só me escovo e deixe eu terminar Saudade 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 Deimou Sou eu Meu coração ainda inteiro Estinto ainda não perceber Tem como eu voltar pra você 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 Voltar comigo, bebe Voltar comigo, bebe Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero trabalhar Só me escuta e deixe eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Me sinto ainda, não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê DJ Douglas Sample Como é que é? Banda! K&N Sempre quis o seu amor Sei que nunca me lotou Quando virou meu ex-amor Foi querer me procurar Sempre estava perto ali Tentando te fazer sorrir Mas o seu olhar de amor Esse nunca me olhou, não Desse jeito eu não quero, não Para ser a outra Não tenho vocação Eu era dona do seu lar Você pediu pra acabar Tudo bem, não deu mais certo Acabou, não tem problema Só não vou deixar você Me fazer de esquema Eu era dona do seu lar Você pediu pra acabar Tudo bem, não deu mais certo Acabou, não tem problema Só não vou deixar você Me fazer de esquema Como é que é? Banda! K&N Sempre estava perto ali Tentando te fazer sorrir Mas o seu olhar de amor Esse nunca me olhou, não Desse jeito eu não quero, não Para ser a outra Não tenho vocação Eu era dona do seu lar Você pediu pra acabar Tudo bem, não deu mais certo Acabou, não tem problema Só não vou deixar você Me fazer de esquema DJ Douglas Sample Se eu te pedir pra voltar Você ignora no ato E se eu chorar É efeito do álcool Se eu te ligar Altais horas pedindo conselho Você só desliga depois de dizer Sai da minha vida E daí se eu sinto saudade E daí o problema é meu Pelo jeito você tem saudade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném Você eu vejo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném Se eu te pedir pra voltar Você ignora no ato E se eu chorar É efeito do álcool Se eu te ligar Altais horas pedindo conselho Você só desliga depois de dizer Sai da minha vida E daí se eu sinto saudade E daí o problema é meu Pelo jeito você tem saudade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném E sabe aquele beijo Que me deu Não sei mas ele desapareceu Fogiu de mim Não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor Saudade vai bater E volta, puxa os meus braços E vem me ver E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração só dá eu Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração só dá eu Eu sei você ainda não me esqueceu Para de amar assim no mundo inteiro só tem eu E sabe aquele beijo Que me deu Não sei mas ele desapareceu Fogiu de mim Não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor Saudade vai bater E volta, puxa os meus braços E vem me ver E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração só dá eu Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Eu sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração só dá eu Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração só dá eu Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar E eu vou te esperar No mesmo lugar Eu sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração só dá eu Eu sei você ainda não me esqueceu Para de amar assim no mundo inteiro só tem eu Não tem jeito não muda não perdeu O teu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usar de malandragem Pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito não muda não perdeu O teu costumezinho de machucar Morrendo de saudade Morrendo de saudade não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser Vai ser Tarde demais Problema seu Eu Não me negue mais Prefiro a minha paz Prefiro a minha paz Vou jogar fora O que lembra Você Seu tempo passou Me pediu Me pediu Me mudou Me pediu Me mudou Você Jurou Me amar E não Me amou Fiz tudo o que Me prometeu Que não ia fazer Que era verdade O que falavam de você E se você E se você ligar Eu posso até atender E dizer Alô Não quero mais você Não me ligue mais Prefiro a minha paz Vou jogar fora O que lembra você E se o tempo passou Pediu Pra mudar E não Mudou Você Jurou Me amar E não Me amou Fez tudo o que Me prometeu Que não ia fazer Que era verdade O que falavam de você E se você ligar E se você ligar Eu posso até atender E dizer Alô Não quero mais você DJ Douglas Sample DJ Douglas Sample